Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elia Jaburi e vamos a mais um episódio de Socialismo do Século XXI. Bora lá? Eu me faço algumas perguntas, um tanto quanto desafiadoras, e também meio que despreocupado com o que vão pensar delas. Uma que tem vindo muito em minha mente, ultimamente, é a de repensar o marxismo, ou seja, não é negar o marxismo, ou outra coisa semelhante a isso, ou uma revisão de Marx, não é nada disso. Acho que é repensar o marxismo à luz do século XXI. Em certa medida, o nosso livro, que é o Chino Social do Século XXI, é um esforço que eu e o Alberto Gabrieli fizemos nesse sentido. E eu também, a minha fonte de inspiração para esse tipo de reflexão é uma disciplina que eu ministro na pós-graduação em economia na UERJ, que é a Teoria e Política da Planificação Econômica, onde em uma ou duas aulas eu trato dessa questão que envolve o horizonte intelectual do pensamento neoclássico, ou seja, o pensamento econômico neoclássico, que hoje seria o neoliberalismo, vamos dizer assim, uma coisa mais vulgar do que já era o pensamento neoclássico. E eu sempre, quando faço essa reflexão com os alunos, eu vou em David e Ricardo e falo da relação dos rentiers com a renda da terra, e o quanto isso impunha, vamos dizer assim, obstáculos à industrialização da Inglaterra, ou seja, o papel dos rentiers disso daí. Depois, logo em seguida, eu trato dessa questão do surgimento da sociedade por ações no capitalismo monopolista, enfim. É uma reflexão que coloca os neoclássicos com uma teoria completamente deslocada da história. Eles querem reproduzir um capitalismo de Adam Smith e de pequenas e médias empresas competindo pela preferência individual dos consumidores, em uma época em que o capitalismo estava passando, vamos dizer assim, no final do século XIX, por uma grande onda de fusões e aquisições. O capitalismo monopolista surge na mesma época que o pensamento neoclássico. Então, em grande medida, o pensamento neoclássico é uma reação a Ricardo e não a Marx, como muita gente coloca. E evidentemente que o horizonte espiritual dos neoclássicos é o mesmo dos rentiers de Ricardo, ou seja, essa é a minha reflexão. E como e os marxistas? Ou seja, como que nós observamos o marxismo à luz dos desafios contemporâneos? Ou seja, quando nós nos olhamos no espelho, como que nós repensamos o marxismo à luz de mais de 150, 160 anos que foi publicado o Manifesto Comunista? Eu particularmente acho, primeiro, que as teorias são fruto da busca por soluções práticas para o dia a dia. E na medida em que se busque soluções práticas e surgem essas soluções, e essas soluções se transformam em uma regularidade, nós passamos a observar essa regularidade como parte da coerência interna de uma formação econômica e social. Isso eu acho que é repensar o marxismo hoje, ou seja, repensar o marxismo a partir das experiências socialistas, vamos dizer assim, o caso da China, em particular, como eles enfrentam os desafios, os seus desafios do seu dia a dia, e como que vão surgir novas regularidades, ou seja, a teoria enquanto repensar o marxismo, enquanto um conceito que se manifesta no movimento real. É evidente que essa postura que eu coloco de repensar o marxismo a partir das experiências socialistas, ela é muito polêmica, vamos dizer assim, porque existe uma tensão muito grande entre teoria e entre prática que muitas pessoas, muitos pesquisadores acabam fugindo dela. Ou seja, pela busca do marxismo puro, ou seja, o contato com a política não perde a sua pureza, ou seja, algo que é o que eu chamo de marxismo acadêmico, ou seja, é um marx longe da política, um marx longe da prática política real. E evidentemente que as sociedades, quando se desenvolvem, quando nós observamos, por exemplo, que o desenvolvimento é desigual, nós percebemos que o socialismo, por exemplo, ele vai surgir da forma mais impura possível. Por que que é uma forma mais impura? Porque ele surge como superação, ou tentativa de superação do capitalismo, e vai trazer dentro de si todas as mazelas do capitalismo, ou seja, e vai superá-las. Eu acredito que a busca por um marxismo puro, vamos dizer assim, é impossível, até porque não existe modo de produção puro e não existe pureza em simplesmente nada que envolva o desenvolvimento da sociedade, até porque a sociedade se desenvolve como as camadas geológicas, que vão se combinando as diferentes épocas históricas, de camadas geológicas diferentes, épocas históricas, e surgindo uma terceira camada de história, é uma terceira camada, e essa terceira camada tem muito do antigo, então não tem nada de puro nesse negócio. Então essa questão que envolve, por exemplo, olharmos de frente para as experiências socialistas do século XX, olhar de frente para essas experiências, por exemplo, é fundamental para repensar o marxismo. Mais uma vez, é fugir da tentação, da tentação do marxismo, da busca da pureza, ou seja, observar aquelas experiências como algo que fugiu da pureza do marxismo, que traiu o marxismo, que traiu o marxismo original, da mesma forma também, e consequentemente que leve, vamos dizer assim, a visões muito simplistas da realidade, que se manifesta muito em uma esquerda que atualmente no mundo, que ela está ganhando muita força, e que tenta reescrever a história, e que tenta reescrever os parâmetros do que é ser de esquerda e de direita no mundo hoje, a partir do quê? A partir de uma dicotomia kantiana entre liberdade real e liberdade informal, e consequentemente o mundo hoje tem dois tipos de países, os países totalitários e os países democráticos, ou seja, existe hoje uma tentativa de se reescrever a história, e de se reescrever o que é ser de esquerda, partindo do pressuposto da separação da liberdade formal e da liberdade real, e isso é uma tentação muito grande. Então nós vamos ter que olhar para as experiências socialistas do século XX, sem buscar o marxismo puro, sem cair nessa tentação dessa nova esquerda amplamente acadêmica, e também sem jogar fora aquelas experiências. Ou seja, essa tensão entre teoria e prática, eu acho que nós vamos ter que enfrentar essa questão se nós quisermos recolocar o marxismo a um altar capaz, vamos dizer assim, de ser uma teoria pronta a enfrentar a realidade. E isso demanda nós lidarmos com as dores e as delícias das experiências sociais do século XX. O que chamam de stalinismo, por exemplo, é um exemplo disso, nós vamos ter que lidar com isso ao fazer o nosso balanço, ao repensar o marxismo. Ou seja, o que foi aquela experiência mesmo? O que fica de necessário e desnecessário daquela experiência? O que fica do socialismo enquanto experiência concreta, de aplicação do marxismo à realidade dos concretos nacionais, a partir de uma visão insolicizada do socialismo? Ou seja, uma experiência que ainda é um grão diário na história, tendo em vista que o socialismo tem apenas 100 anos de idade enquanto experiência. A humanidade tem mais de 200 milhões de existência, ou seja, é um grão diário na história. E, evidentemente, repensar o socialismo nos dias de hoje, sob o meu ponto de vista, ele é basicamente observar os desenvolvimentos recentes e novos da República Popular da China. Ou seja, esse conceito que eu tenho tentado desenvolver, eu e outras pessoas, de nova economia do projetamento, ou seja, uma economia que busca racionalizar o processo de desenvolvimento e transformar o processo de desenvolvimento em algo completamente voltado aos interesses da sociedade, além de que observar quais são as novas regularidades que surgem a partir do momento em que se inaugura uma nova classe de formações econômicas sociais na China, é um desafio intelectual imenso. E repensar o marxismo passa por enfrentar essa realidade, passa por fundir sujeito e objeto, no caso chinês, e a partir daí tirar lições. Ou seja, é muito cômodo trabalhar aquilo como capitalismo de Estado, como hoje muitos marxistas acadêmicos estão trabalhando como novo capitalismo de Estado. Ou seja, a China está passando por uma nova onda de inovações institucionais profundas e que demanda adentrar, fundir sujeito e objeto para entender o que está acontecendo, mas como isso não acontece, porque o marxismo acadêmico é muito influenciado pelas categorias transidentais kantianas, é muito complicado fazer esse exercício. E olha que nós somos, pessoal, para terminar essa breve conversa aqui, nós somos filhos e herdeiros da filosofia clássica alemã. E a filosofia clássica alemã tem muito das digitais da burguesia. Então, para quem busca repensar o marxismo, buscando a pureza do marxismo, eu acredito que está em um caminho completamente equivocado. O marxismo deve ser repensado, sob o meu ponto de vista particular, a partir das experiências socialistas do século XX e do século XXI. Eu fico por aqui, com um forte abraço e um beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí